Você conseguiu! É um super petisco! Tô aqui pra comer! Esse Triceratops quer ajudar a pegar os cristais pro Dino Centro! Vamos dar uma volta! Muito bem! Dê a volta no vulcão pra pegar cristais! Também pode quebrar as pedras pra achar mais! Vamos lá! Muito bem! Você chegou a tempo e achou o tesouro! Você conseguiu três estrelas! Olha! É uma oficina de estátua! Nós poderíamos escoberir um dinossauro! A ponte tá quebrada! Precisamos consertá-la! Veja se consegue achar toras de madeira e traga elas pra cá! Opa! Pixe grudento! Precisa limpar antes que manche! Bom trabalho! Vamos lá construir aquela ponte! Perfecão! Você é um construtor nato! Vamos atravessar a ponte! É isso aí! É um super petisco! Tô aqui pra comer! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.